Fala com o bicho! Meu! Cuidado, meu! Meu, foco, meu! Vai explodir agora. Vai explodir? Explodir, meu! Eita, pera! Eita, pera! Ficou preta, Panela. Não, não me enxerga com o esperto, não! Eita, pera! Não me enxerga com esse, não! É? Tá louco? Meu Deus do céu! Pera aí! Eita, pera! Sai aí, Pedro! Eu sabia que era tão forte assim! Eu lavei a panela e tinha um pouquinho, pessoal! Você foi na chuva, meu! Você foi na chuva! Olha aqui, meu... Meu óculos tá quase embaçado! Olha a poeira!